Chegou a hora. Era a hora da última aula, o confronto solo. Leon estava meio nervoso, e se ele perder, ele faria pai para a intimidade e esse ainda mais, talvez. Ele não podia deixar isso acontecer. Leon tinha Max, Serge e Jesse ao seu lado. Infelizmente, ele não poderia dizer isso a Sandy. Por algum motivo, Leon não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. Ok, então vou fazer uma verificação de cabeça para ter certeza de que estão todos aqui, disse a Senhorita Rosa. Todos para quem ainda ligou levantaram as mãos. Leon, Jesse, Max, Sandy, Serge, Piper, Bia, Amber, Spike e Colette. Todos então entraram no campo de confronto. Não havia realmente nada de especial nisso. Havia aparelhos e arbustos muito altos, e você deve quebrar caixas ou matar outras pessoas para obter cubos de energia. Quando todos estavam prontos, um palestrante falou, cada lutador por si, 1, 2, 3, Brown. Jesse, ok, agora é aqui que as coisas ficam difíceis. Tem duas caixas aí. Eu fui em direção a eles e os quebrei em pouco tempo. Fui em direção ao arbusto, então podia pelo menos esperar não conseguir décimo lugar. Leon, imediatamente abri uma caixa que estava perto de mim e peguei um cubo de energia. Eu preciso conseguir mais desse se eu quiser ganhar. Afastei-me do local de Zizova e tentei encontrar um bom local onde pudesse acampar um pouco e esperar que Piper morresse por outra pessoa. Então me escondi em um arbusto esperando que alguém se aproximasse para que eu pudesse matá-los e eu obtenha mais cubos de energia. Depois de alguns minutos, vi Colette perseguindo Spike, mas Spike usou seu gadget, deixando Colette com o HP muito baixo. Eu só queria ser amiga disso, Colette, antes de desaparecer em uma pequena nuvem de fumaça. Spike parecia se sentir mal, mas foi embora mesmo assim. O orador disse que Amber matou Spike, então restavam oito lutadores. Espera, eu pensei. Se Spike estava lá alguns segundos atrás, isso significa que eu vi o fogo estalando atrás da parede que estava cobrindo meu arbusto de um lado. Amber está lá. Se ela passar, casualmente eu estarei morto. Eu estava apavorado. Esperava que ela fosse embora, mas então uma ideia surgiu na minha mente, meu clone. Um dos meus clones deixou o arbusto e foi em direção a Amber por trás. Ela imediatamente se assustou e o eliminou enquanto fugia. O orador disse que Sandy matou Bill. E Piper matou a Amber? Agora ela provavelmente tem toneladas de cubos de energia. De repente algo me atingiu com força nas costas e eu caí. Ah, o que foi isso? Acho que você perdeu a aposta, Leon. Agora disse adeus. Era Piper. Obviamente ela me encontrou. Ela tinha seis cubos de energia enquanto eu tinha apenas um. Oh, eu não teria tanta certeza. Quem é? E puff. Piper sumiu em um piscar de olhos. Acho que você precisava de uma ajudinha, camaleão boi. Max falou. Ela tinha doze cubos de energia. Muito obrigada. Devo um grande favor. Fiquei tão feliz. Finalmente Jessie ficaria feliz. Ah, que tipo de herói deixa o vilão vencer. Mas de qualquer maneira, eu acho que eu ganhei o desafio de caça a Piper. Sim, você ganhou. Agora é melhor eu ir. Não quero ser morto por outra pessoa. Max acenou pra mim e foi embora. O orador disse que Sandy matou Bill. Ainda faltam cinco votadores. Pessoal, se estiver gostando dessa história e de muitas outras postadas aqui no canal, eu peço que você deixe o seu like aí, o comentário e a sua inscrição. Obrigado. Obrigado pela inscrição, hein? E que Deus abençoe vocês.